Meus amigos, acabou de chegar no Fortnite uma super atualização que eu não tava esperando, mano Brincadeira, eu tava esperando assim porque eu sou muito ansioso E seguinte, rapaziada, acabou de chegar no Fortnite Dragon Ball em peso Simplesmente, mano, acabou de chegar 4 skins do Dragon Ball Fora um monte de acessórios e um monte de desafio E mano, até mudança no mapa, véi Simplesmente uma super atualização Acabei de abrir o jogo, tamo com tudo aqui E bora tá vendo tudo junto no vídeo com vocês E antes de tudo, eu peço pra você deixar o seu like e se inscrever no canal Que é muito importante E você vai tá recomendando o vídeo pra mais pessoas se você gostou do vídeo, né, certo? Bora lá, rapaziada, já tamo aqui no jogo, mano E é o seguinte, tô com 14.340 V-Bucks na conta E mano, é o seguinte, cara, olha isso A primeira coisa que temos aqui é um monte de desafios Que depois que você vai completando, você ganha níveis, ganha emojis, ganha um monte de coisa Ganha essa dancinha, esse gesto E depois disso tudo, ganha isso aqui, ó Meu Deus do céu, cara Que bagulho lindo Que bagulho lindo, mano Meu Deus Olha a loja de itens, meu Deus Olha a loja de itens, cara Meu Deus, mano Antes de tudo, cara Se você realmente gosta de mim Vem aqui apoiar o criador e escreva suetão Cara, você vai tá me ajudando demais, demais, demais Você não sabe o quanto isso me ajuda, cara E vem aqui, ó Você escolhe qual esquema você quer Eu simplesmente vou comprar todas, cara Porque isso aqui, eu não posso deixar isso aqui passar, cara Porque... Pode ser que nunca mais venha pra loja, sabe? Então, não vamos correr esse risco Ó, comprar pacotão Tá lá Caralho Mano, que da hora, cara Que da hora, mano E além disso, cara O Goku, ele simplesmente Tem... Calma aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês No inventário eu mostro Mas, mano, ele tem os estilos bloqueados Tipo assim, dele em todos os modos, mano Meu Deus do céu Bora comprar agora o Vegeta também Já garantiu o Vegeta e a Buma E agora só falta os acessórios Que também a gente vai comprar, é claro Porque, mano, porra É isso, cara Cara, que maravilhoso, mano Que maravilhoso Ó, já bora equipar essa... Já bora equipar essa madeira Não, não é possível que ele faz a fusão Mano, temos aqui, rapaziada Em peso, as três Ó, vamos lá Três picaretas Bora ver as picaretas As picaretas... Mano, cara Tô muito burro, cara Os acessórios pras costas Eu não uso tanto, tá? Eu não recomendo ninguém usar Eu acho... Eu não acho legal Agora, as picaretas Nossa, picareta, pelo amor de Deus A picareta... Eu vou com essa bengala Vou com essa bengalona Ó, de paraquedas A gente já mete isso aqui Sem sombra de dúvidas E, mano, agora é skin A gente pode escolher skin, cara Ó, ó, ó Acabou Aqui, simplesmente, acabaram Instinto superior, cara Acabou Meu Deus do céu, cara Não Meu Deus do céu, velho É muito bagulho de nerd Mas é muito da hora, velho Pelo amor de Deus, mano Seja churro, dragão Bom, deixa aí nos comentários Porque, na moral Eu era viciado Já bora pro Salma Sola Que, mano Tem muita coisa pra mostrar nesse vídeo, tá bom? Então, mano Ó, se você já não deixou o like Eu peço pra você deixar o seu like Que é muito importante Pro YouTube tá recomendando pra geral, beleza? E é isso aí, mano Bora pra partida Bora concentrar Bora tentar levar essa vitória pra casa E mostrar tudo que mudou, beleza? Let's go Meu Deus Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Meu Deus do céu Vai, vai Não, não Calma aí, calma, calma Cadê o instinto superior, irmão? Ó Como eu disse Temos drop novo, rapaziada E, mano Meu Deus Que foda Mano Bora então Vamos tá dropando em Clarindiário É o nome do drop, beleza? Ex-nome do drop Ou melhor Um novo drop Seguinte, rapaziada Tamo aqui Não Não, não Ó, mano Fortnite é um jogo incrível, cara Fortnite eu não tenho o que falar desse jogo, cara Eles simplesmente Trouxeram o drop do capítulo 1 Em peso Não Inacreditável, cara Esse era o melhor drop De todos Inacreditável Inacreditável, cara Esse vídeo não tem como ficar melhor, não, cara Que que é isso, cara? Isso aqui é muito legal, mano Tipo, no nível extremo Filho da mãe Grêmio, vou gravar de novo Eu Não, não vou, não Sou ruim, né? Fusão Ah, que bosta Rapaziada Mas tamo então Morri a primeira partida ali Morri ali, tudo bem Acontece, cara Não conhecia o drop Tinha que morrer mesmo É morrendo que se aprende Na moral Esse aqui Esse aqui tá perfeito, cara Apesar do meu jogo Tá bem lagadinho Esse aqui tá perfeito, cara Já matei o queridinho? Tá tranquilo, pô Tá tranquilo E, mano Você vai comprar as skins? Se sim Você vai comprar você No meu code subretão Você vai ficar muito feliz, cara Bora ruxar na galerinha Em peso, sem medo nenhum, cara Que porra é essa aqui? Tá, o vídeo foi um plot twist, cara Isso aqui é um plot twist Isso aqui é um puta plot twist Que porra é essa? Cara, eu tô com medo De usar isso aqui, cara Camehamehá Sacanagem Tá, bora usar o canhão Tá, beleza Caindo nesse lugar horrível Caindo Tudo bem Tudo bem Vamos testar agora Que merda é essa aqui Ah, que que é isso, cara? Os casais vão o player Melhor que os arena player Calma aí Que bagulho tá difícil Toma Sou sozinho Tá de bruxa agora na parada Pegou a visão? Pegou a visão? E agora eu não perco nem fudendo Que cacaxe é o caralho, mano Eu sou o deus da destruição Ah não, aí não Aí já é sacanagem Bora bater uma fenda Não bora arriscar Bora na calma Já vejo o meu adversário Que não é a frente Que ó, ó Ó, já toma Já toma Aqui tu já toma Mano Mano, eu tô muito salgado Receba aí, meu irmão Receba aí Beleza, matamos mais um Carabéns, adeus da destruição, né, cara? Olha 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 que acabou Que acabou Que entrega as taças Beleza, já matamos o Luke Number Vai ler o Luke Number É nóis, irmão Beleza, tem um cara aqui chegando Tem essa fight aqui Eu vou matar os caras E depois eu mato o cara de third Eu vou matar todo mundo O cara voou Uai Ele pode voar Hã? Cara, vocês viram? Ele voou Que isso? Que poder é esse, cara? Então é isso Caraca Caraca Bagulho bom, tá? Nossa, isso aqui é muito bom, rapaziada Isso aqui é a prancha do surfista prateado, tá ligado? É a mesma coisa A prancha do surfista prateado Isso aqui é a mesma coisa, cara Receba aí já Já receba Ui, dá pra fazer muita play com isso aqui, cara Eu vou mostrar uma play pra vocês Mas vocês não podem mostrar pra ninguém Promete Vai ficar só entre a gente do vídeo E, mano, se você descobrir Me fala onde você consegue esse item aqui Que eu ainda não sei, não, cara Não, esse bagulho do Kamehameha é sacanagem, galera Papo reto, mano Olha lá Ficou de retardada, né? Cara, coisa de psicopata, cara Meu Deus do céu Mano Agora eu joguei demais Chupa aí, horroroso Essa é a play Mano, acabado 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 Essa era a play, família Pegaram a visão? Olha a play Olha a play Aí tu roubou minha kill, cara Já toma Beleza, rapaziada Tamo 14 kills Mano, tamo quase ganhando, velho Mano, o Bios tá passando a linguiça Então, galera Já descobrimos uma fraqueza do Kamehameha Que é a parede blindada, mano É, mas também sendo boa A parede blindada O cara te catuca fundo, viu? Beleza Matamos o Anônimo 279 Valeu, Anônimo 279 É nóis, meu irmão Temos o Kamehameha Meu Deus Vamos matar o último E o penúltimo do Kamehameha Aonde será que foi o Kamehameha? Não é um item tão raro Por muitos ter Então, provavelmente, todo mundo pode ter Deve ser em algum lugar Deve ser em baú, talvez Cara, cadê? Tô de mim dois caras, velho Deve jogar não, meus príncipes Cadê os parceiros? Achei esse puta Gente, que porra é essa, gente? Esse item é de maluco Cara, bora fazer uma play Muito louca, cara Nossa, meu mano Que que é isso Tô jogando, cara Tô muito triste E agora, pra finalizar Com chave de ouro Eu Suetã Fudeu Cara Como é que eu espero que eu ia fazer isso? Cara, psicopata, velho Se olha pro Kamehameha Você vai lá e dar um tiro de bait no cara? GG, mano É isso Quase perdi a partida, cara Se eu tomasse daí para a GS Eu morri, eu acho, mano Caralho Ganhamos Ganhamos Ótimo Ótima partida Então, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano, não esquece de se inscrever no canal E me apoiar na loja também Que é muito importante Tá aí, cor de suetã Na loja de itens Ajuda demais, beleza? Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu Até o próximo vídeo É nóis Lindos Tchau